Prepare-se para mergulhar nas tradições pascoais mais fascinantes do mundo! Descubra curiosidades, aprenda e teste seus conhecimentos conosco! Estamos super animados! Graças a você, alcançamos a marca de mil inscritos! Muito obrigado por fazer parte da nossa comunidade! E se você ainda não se inscreveu, junte-se a nós agora! Inscreva-se, ative o sininho e não esqueça de deixar seu comentário ao final do vídeo! Vamos começar! Na Finlândia, uma tradição pascual curiosa envolve crianças se vestindo de forma semelhante a quais personagens e pedindo doces pelas ruas. Na Páscoa finlandesa, é comum crianças se vestirem como bruxas, indo de casa em casa recitando versos em troca de doces. Esta tradição tem raízes em crenças antigas sobre bruxas que saíam para causar problemas na Páscoa. O ovo de Páscoa simboliza fertilidade e renovação em muitas culturas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro! O ovo é um símbolo universal de vida nova e renascimento, perfeitamente alinhado com a temática da primavera e a ressurreição na Páscoa. A tradição de pintar ovos de Páscoa originou-se em qual cultura? A tradição de pintar ovos remonta aos antigos persas que coloriam ovos para a celebração do Novrus, o Ano Novo Persa que ocorre na primavera. Complice a lacuna. Na Polônia, a segunda-feira após a Páscoa é conhecida como Quando as pessoas jogam água umas nas outras. Siguzjingus é uma tradição polonesa onde as pessoas se molham com água, simbolizando a primavera e a purificação. Verdadeiro ou falso? O coelho da Páscoa tem suas origens na mitologia germânica, onde era um símbolo de fertilidade e renovação. Verdadeiro, o coelho é um antigo símbolo de fertilidade e renovação, e sua associação com a Páscoa provém de tradições germânicas. Em qual país a Páscoa dos Compadres é uma tradição, onde os homens dão presentes às mulheres na quinta-feira e as mulheres retribuem na próxima semana? A Páscoa dos Compadres é uma tradição portuguesa que celebra a amizade e a generosidade, envolvendo a troca de presentes. Qual evento da Semana Santa é representado pelo Domingo de Ramos? O Domingo de Ramos celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, um evento importante na fé cristã que inicia a Semana Santa. Verdadeiro ou falso? O pão de Páscoa tradicional em vários países, simboliza o corpo de Cristo na fé cristã. Verdadeiro! O pão de Páscoa, especialmente quando abençoado em cerimônias religiosas, é um símbolo do corpo de Cristo, refletindo a tradição da Última Ceia. Na Austrália, existe uma campanha para substituir o coelho da Páscoa por qual animal nativo, como uma forma de preservação ambiental. A campanha para substituir o coelho da Páscoa pelo Bilby na Austrália visa promover a conscientização sobre este animal nativo ameaçado, além de se distanciar do coelho, uma espécie invasora no país. Durante a Páscoa, é tradicional na Espanha participar de procissões conhecidas como As procissões da Semana Santa na Espanha são famosas mundialmente, atraindo muitos turistas e devotos. Elas representam diferentes aspectos da paixão de Cristo através de desfiles elaborados e emocionantes. A cruz, frequentemente associada à Páscoa, simboliza a ressurreição de Jesus Cristo para os cristãos. Verdadeiro. A cruz é um símbolo central na Páscoa cristã, representando a crucificação e ressurreição de Jesus, que são eventos centrais na fé cristã. Na Noruega, existe uma tradição peculiar de Páscoa conhecida como Pásquecrim que envolve Ler e assistir histórias de crime. Pásquecrim é uma tradição norueguesa única onde as pessoas leem romances policiais e assistem a dramas de crime durante a Páscoa. Na Espanha, qual doce tradicionalmente feito de amêndoas é comum durante a Páscoa? O mazapã ou marzipã, é um doce tradicional espanhol feito principalmente de amêndoas e açúcar, muito popular durante a Páscoa e outras festividades. Na França, é tradição que as campainhas das igrejas não toquem de sexta-feira santa até o domingo de Páscoa, simbolizando o luto pela morte de Jesus. Verdadeiro ponto. Na França, as campainhas das igrejas ficam em silêncio durante esse período como sinal de luto, e a tradição diz que elas vão para Roma, e retornam no domingo de Páscoa. No Brasil, a Missa do... é uma cerimônia realizada na quinta-feira santa para abençoar os olhos sagrados usados em sacramentos durante o ano. A Missa do Crisma, celebrada na quinta-feira santa, é o momento em que os olhos usados nos sacramentos são abençoados e os padres renovam seus votos sacerdotais. Finalizado o nosso desafio. Gostou? Me conta nos comentários o que achou e continua com a gente, temos mais diversão no nosso canal. Até lá! E aí E aí